Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Hoje sempre é mais escuro, até tudo amanhecer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Não vai parar, não vai parar, não vai parar Eu tô com a minha labo, você é a Ana E você sabe que vai perder E você sabe que eu sempre mando proceder Ele não entendeu, é por isso que eu chego e mando minha fita O trevesco de duas John B Vai perder com treves de cara aqui Caramba, vai tratar o nome, ele não entendeu Essa puka, a gente acaminhou Com o carces do percorreu Ele faz minha nobra, você não entende E por isso você tá hoje O Chus fazendo minha dobla Enquanto eu vou dobrando seu pescoço Choeiro, choeiro, na batida Eles lutam nessa perspectiva É por isso eles ligam na expectativa Porque a gente faz em me punchline que sempre cativa É o que você faz em me punchline? Eu tô muito forte, meu amigo, você sabe se isso vai Eu tô matando em feito caso porque eu não vou acontecer Eu tô passando com a mão para poder te contar Os dois sóem, eu tô puni, eu tô puni pra rimar Eu tô muito forte, rabiscando tudo Fazendo esse bicho só com minha caneta rosca Eu não sou o Trevis, mas tô passando de louvor Acho que não é borboleta efeito mariposa Trevis e chute, meu mano, compa Você faz uma coisa mais sem que fina A que é variação, a que é radiação Eu sou o Luiz Lama para os pretos da prisão Faço rap, sempre sem receio Com verde eu acelero, a valera eu tô sem freio Faço com um beat, montando assim Sempre que eu amasse esse pedrinho Isso pra quem é vacin Já que esse cara é tipo abalável, mano, enquanto eu jogo no Paulinho Você tem 30, mas o botão te mata, meu mano, cê sabe, não vale meu rio Já que esse cara parece o Alala no copo, eu confesso que hoje eu sou o Renato do Luton Acho que não sou o que eu vi Esse tiro que cê tem festa, cê é bala, é difícil Mas sempre que tenta pintar o vacilão Você vai ficar em Duque do Tibá, Cosme Damião Cosme Damião, não é macumba não Um bala, ia, ia, é por isso, meu mano, eu mato Tá aqui pra você, uma coisa, sabe amigo que eu vou ter que conversar A bala te atira, mas tem troco pra trocar Estes caras não tão entendendo, por isso que eles não tão em casa E no final vai se me bansa E com certeza a gente corta sua casa E em querubim eu vou cortar sua casa Eles nunca entenderam, por isso que isso é treta Vale efeito marimbosso, esse efeito pomoleta Tem os balões do seu lado, é por isso pode pá Não jude o cachorro se cê não sabe voar Ele não sabe voar, eu tô tipo uma carente Eu vou te atropelar, eu fiz isso literalmente Ei, cê tá me entendendo Enquanto eu te mato por dentro, cê morre lento Você for o que cê é um homem, você perde tempo Eu quero que esse povo sempre fale Eu sou o real tormento Votos em 3, 2, 1 3 vozes, terceiro round A barulha foi o terceiro round Vamos que voamos Então já vem geral, vamos pra cima pra passar aquela base Familiar, terceiro round na casa DJ Chapola, tudo é no seu nome papai Ok, ok, bem geral, bem geral, com a mão pra cima Assim, assim ó Ahor viktigt também Tragico Row Gang do Sílora Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar B signature Row Gang do Sílora Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E agora eu meto esse cara na bala, você sabe bem que eu mando proceder Esse cara aqui só abre a cara, eu ia falar que ia deixar surro a cara feia Mas a vida já fez isso com você A moral, eu mando uma improvisação, cê fala que meu parceiro é feio Caralho, tu é bonitão Dá pra ver de longe, o seu verso tá russo Olhei, puta porra, faz um momento de susto Eu não vou ler bonitão, hoje nem disse uma improvisação Acho que ele tá falando um bagulho, mas ele quis atacar meu irmão Ele não é bonito, e você até te é Mas o carro foi bonito, mas só sabe o que ela quer O que ela quer, vai dar fé Sabe eu tô unido e bem de espírito e preto Enquanto ela não quer um break, então amigo Cê sabe, eu faço pra ensinar Tá jogando a aparência, a pareta sabe rima Nossa! Viu? É o maluco que convém Falei que sua cara é bem engaçado Só assim o refém é do bem Ei! Cê tá me entendendo? Não! Agora eu posso fazer Ele vem falando que eu sofri Eu acho que tudo é buzera no tempo pra ele Eu sei o que ela quer Eu fiz isso com muita certeza Churrasquinho de domingo Depois vai ter sobremesa Mas ela lembra? Quando eu trouxe uma briga e cerveja Eu sou mais inteligente Do que essa senhora talvez O que ela quer, o que ela quer Esse cara não diria O que ela quer, o que ela quer Se não fosse virgem você saberia Ah! 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 Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tchau! Ah! Se não fosse virgem Meu mano, cê sabe que agora Pra ensinar É porque eu acho que ela quer ideia Não quer o cara que só fala sobre transar E sua amiga é papo de futuro Isso que é o absurdo Infelizmente Tô mostrando o que é Maturidade Pra esse MC e tudo Ai, caralho, gente Que cê é mais morto Ah! Caralho! Gerador por dia São jurados em 3, 2, 1... Três, dois, um...